E aí, gente, como é que vocês estão? Tá no ar mais um vídeo daquela nossa série que a gente faz a maquiagem inteira só com a marca. E hoje uma das marcas que vocês mais pediram nos comentários que é a Dylos. E eu quase não tinha produto da Dylos, gente. Felizmente a loja online, Divas na Web, acabou me mandando vários produtos da Dylos e ainda criou um cupom de desconto pra gente aqui, Cool Marina. Então lá no site Divas na Web, se você digitar o cupom Cool Marina, tem 5% de desconto. E, gente, as coisas que eles me mandaram na caixa veio com tanto cuidado, veio com um negocinho de cheiro isso aqui, ó. Que é óbvio que eu já vou enfiar ali na minha gaveta de calcinhas, ou a minha mãe na dela se ela roubar antes. E veio uma sacolinha que eu achei o máximo que, aliás, minha mãe pegou, que eu ia mostrar aqui agora, mas a minha mãe pegou. Então, assim, gente, eu achei de um cuidado imenso a forma que as meninas me mandaram as maquiagens. E a primeira coisa que eu olho quando eu recebo a caixinha é o cuidado que a pessoa tente enviar aquilo pra que as coisas não quebra e tudo mais. Então elas mandaram tudo muito bem embalado. Elas me escreveram aqui na cartinha que vai rolar um mega sorteio lá no site delas. E nas compras ela partir de R$120,00 de produto da Ilus. Você concorre a um mega kit de beleza com pincel, batom, cílios, sombra, esponja, produtos de pele e acessórios. E essa promoção a gente vai até o dia 30 de abril e em maio vai ser o resultado. Então é só ir lá no site da Divas na Web pra você ver como participar dessa promoção. E também tá aqui dizendo que tem várias promoções com sombras a partir de R$9,90. Enfim, amei tudo que elas me enviaram. Então vamos lá ao tutorial. O que eu peço? Que você clique aqui em gostei antes de começar o vídeo pra gente fortalecer essa nossa amizade. E segundo, não se assuste com a cara que eu venho a seguir. Que até eu me assustei quando eu comecei a gravar de tanta feiura. Mas é isso, gente. Combinado. Vamos manter essa amizade aqui nossa forte, firme e forte. Tá bom? Eu fico olhando pra cima porque eu ainda não acostumei com a câmera nova. E eu fico me vendo no visor e olhando pra baixo e fico parecendo uma louca. Mas é isso, gente. Roda aí o vídeo. E eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem dessa maquiagem. Aliás, foi a maquiagem que vocês pediram demais, essa maquiagem avermelhada que eu tenho usado muito. Então é isso. Jesus Cristo do céu. Gente, depois que eu voltei da praia, olha o tanto de mancha que minha pele ficou. Eu estou até aflita me olhando nesse visor aí. Vou começar com quem? Vou começar com esse primer da Dylos, que muita gente pede resenha. E eu até hoje não fiz resenha dele. E todos esses produtos, como eu já disse, gente, tá vendo lá na Divas na web, tá? Ela tem muito produto da Dylos. Ele tem um cheirinho, assim, de... de creme. E a textura dele é bem mais cremosa, não é um primer siliconado. E ele promete o quê? Uma pele radiante com proteína de arroz. Se vocês quiserem resenha só deste primer, faz o quê? Comenta aqui embaixo. Ele, quando você passa, ele já seca bem rápido. Você sente ele secando bem rapidinho mesmo. E olhando aqui, eu sinto realmente que ele já deu um disfarce. Ele deu uma matizada na pele. Então eu já vou aplicar logo a base, que eu gosto, que ele fica mais leve. Só que tem um problema. Essa base aqui já é a nova base da Dylos. Só que essa cor aqui, gente, é a beige claro. E eu... Eu creio não, eu tenho certeza que eu não sou beige claro. Eu sou a beige médium. E aí o que eu decidi fazer? Eu vou misturar ela com outra base. Só que pra não alterar tanto o efeito, eu escolhi uma base muito escura da Vult. A M15, que eu vou colocar uma gotinha dela só pra escurecer essa base. Então assim, vai ser 90% dessa base, 95% com 5% da outra. Só vai alterar a cor mesmo. E agora, como eu tô muito chique, eu vou misturar aqui na minha plaquinha. A gente passar logo essa base aqui, pelo amor de Deus. Dá pra continuar com essa cara? Colocar uma gota aqui da outra. Ó, uma gota só no centro. E eu vou ver o tom que fica. Eita, já derrubando. E a gente vai vendo se já dá aqui pra mim. Vamos aplicar, né? Vamos ver se deu certo. Vou aplicar com aquela esponjinha da Rica. Tá úmida. Ih, gente, acho que tá clara ainda. Me lasquei. Vou terminar só de aplicar aqui na área do olho, porque aí pode ficar um pouco mais claro. E vou misturar um pouco mais da beige. Da beige não, da mais escura. Gente, meu olho tá ficando vermelho, porque eu voltei a usar a lente. E ele não tá se adaptando assim tão rápido, né? Foram o quê? Vários meses sem a lente. Pode contar. Acho que deu escurecida agora. Sempre acho, né? Se deu... Não tá vendo. Acho que agora deu. E ainda vai entrar o bronzer. Entra o pó, que aliás, o meu também é beige claro. Só que eu reparei que ele é mais amarelável. Essa base também não teve resenha aqui no canal, né, gente? Mas assim, aplicando ela agora, eu apliquei ela outra vez. Só que eu apliquei só no pedaço do rosto, que eu vi que já tava muito claro. Eu gostei dela. A cobertura dela não é alta. O que pra mim é um ponto positivo, porque eu não gosto de bala de cobertura alta. E ela deixa um acabamento natural. Ó, ficou do meu tom. Ficou um pouquinho clara ainda, mas... É a vida. Ela tá secando, parece que ela tá ficando bem mais do meu tom do que tava antes. Gostei da cobertura dela. Nada demais, mas é o suficiente. Agora eu vou voltar só com a base. Sem misturar nem nada. E vou usar ela como corretivo aqui. E aí, como ela é mais clara, eu vou dar uma iluminada, né? Ó. Assim. E eu sempre aplico o corretivo, gente, embaixo e em cima. Eu sinto que essa base é bem sequinha. Mas eu ainda vou aplicar um pouquinho de pó. Eita! Vou aplicar um pouquinho de pó aqui, só pra dar uma finalizada. Bem pouco mesmo. Eu aplico com o pincel, ó. Bem fofão, assim. E o pó que eu vou aplicar também é da Dylos. É esse aqui. Na cor beige claro, que é a 04. Vou aplicar pouca coisa mesmo, assim. O pó é um negócio que eu não gosto de aplicar muito, não. Porque ele dá aquela pesada, aquela rebocada na maquiagem, que eu não gosto. Agora, gente, eu vou fazer minha sobrancelha com o meu quarteto favorito de fazer sobrancelha. Esse quarteto eu uso demais. E eu normalmente uso essa sombra aqui, ó. No final, que eu uso essa aqui pra dar uma arqueada aqui, mas é bem no final mesmo. Normalmente, eu uso a mais clara. E eu sempre uso esse pincel aqui, ó. Esse pincel é da Make Me, ó. De um lado tem a escovinha, e do outro lado o chanfrado. Eu dou uma penteada pra tirar o excesso do pó. E esse quarteto, ele tem uma... Ele tem aquela serinha também, que eu às vezes gosto de usar, às vezes não gosto, mas ele também tem uma sombra beige muito bonita. Ó. Faço um traço reto aqui, e vou esfumando pra cima. Isso aqui é com o marrom mais claro, tá? Ó a diferença que já dá do início aqui. Agora no final aqui, ó, eu uso a mais escura. Pra mim acaba sendo mais fácil, porque a minha sobrancelha já tem o formato que eu quero. Então eu só preencho as falhas dela. Tá vendo? Mas se você não... Se a sobrancelha não tiver o formato que você quer, e aí você vai fazendo o desenho dela. E aí usa a serinha, porque a serinha deixa bem mais pigmentada. Sempre volto com o pincel de pó, porque cai sombra no rosto. Marrom. Agora vamos lá, gente. Acho que eu já vou fazer a maquiagem, a gente finaliza a pele. Eu já vi vários comentários de vocês falando Ah, se for sobrancelha, uma é mais arqueada que a outra. Gente, sobrancelhas têm que ser irmãs. Não gêmeas. Ninguém nasce com a sobrancelha igualzinha. E eu sigo o formato natural dela. Então essa aqui é mais arqueada que a outra. E eu já tenho essa aqui, já me deixa um cara meio de mal. Essa aqui. Imagina essas duas assim. E ficava muito mais cara de doida, né? Aquele quarteto de sobrancelha, eu uso ele demais pra fazer maquiagem. Porque eu gosto muito desses tons marrons. Eu vou usar o marrom mais claro e vou dar uma marcada aqui no meu côncavo. E essas sombras, elas são muito pigmentadas, então você tem que tomar cuidado com elas. E onde é o côncavo? Aqui, ó. Esse fundo aqui. Se você não tiver o fundo, é onde você sente que o osso acaba. Esse meu é bem fundo. Então eu pinto acima aqui dele, senão ninguém vai ver. Tá vendo? Olha só, um pouquinho que eu peguei, eu ainda tirei o excesso. E ainda já ficou assim, ó. Ela é muito pigmentada, essas sombras. E eu subo bastante com ele aqui. Bastante, bastante, bastante. Mesma coisa no outro olho. Eu sempre falo. Eu sempre falo. Mas é bom repetir, né? Vai que você quer sair aí com a olho. E a minha mão segura no final do pincel, gente, sempre leve. Esse pincel é o E38 da Sigma. Que é o melhor pincel da vida, que eu já testei de esfumar. É o que eu mais gosto. Olha o tamanho dele, ó. E outra coisa, quando eu tô esfumando, eu sempre tenho um pincel... Cadê um que eu tenho aqui? Eu tenho esse pincel grandão aqui, ó. Que veio lá da China. E eu uso ele sempre pra esfumar tudo, assim, ó. Deixar tudo junto. Ele tá limpo. Tá meio sujo. Mas ele, assim, tá mais ou menos limpo. Aí eu uso ele pra dar aquela esfumada em tudo, pra não ficar nada marcado. Sem passar nem um pouquinho de sombra nele, viu? Assim, mais ou menos assim. Agora, com aquele mesmo pincel da Sigma, é outro quarteto da Dylos, que eu sou louca. Este quarteto aqui. É o quarteto 06, gente. E essas duas sombras, são duas sombras, assim, que eu estou amando usar em côncavo aqui. Vocês me viram muito, né? Com essa sombra aqui. Também tem uma roxa que eu uso da Dylos. Tanto essa aqui, quanto a roxa que eu tenho da Dylos, eu uso ela na pálpebra inteira. Que é o que eu vou fazer agora, gente. Essa vermelha é maravilhosa. Eu amo sombra vermelha. Avermelhada. Olha que lindo o tom dela. E eu vou aplicando aqui. E eu vou chegar com ela até aqui dentro, com aquele mesmo pincel. Não tem segredo. Esse tom de maquiagem é lindo. Se você me segue lá no Instagram, e acompanha as fotos da minha viagem, você deve ter reparado que eu estou sempre com essas sombras meio avermelhadas, né? E vai aplicando e vai esfumando aqui, chegando ela aqui no roxo. No roxo não. No marrom. Mas nunca subindo tanto. Agora eu vou pegar essa sombra clara aqui, desse mesmo quarteto, com o meu dedo lindinho, que é um dos meus pincéis favoritos. E vou aplicar no centro aqui da pálpebra. Eu vou fazer um pouco diferente daquela maquiagem clássica que eu faço. Vou aplicar ela aqui, ó. Meu dedinho foi além do que ele devia. Pera aí que eu já volto com outro som. É só aqui embaixo, assim, que eu quero, ó. Bem no meio. Vou botar com o pincel, sem aplicar mais sombra. E esfumar isso aqui. Só assim. Aí agora, eu vou vir com esse pigmento, que também é da Dylos. E esse aqui é o número 4. Com o dedo mesmo, também vou aplicar ele aqui. E vou aplicar aqui em cima dessa sombra clara que eu apliquei. Assim, ó. Só pra dar uma luzinha aqui no meio. Eu quero esse negócio aqui suave. Se você quiser mais forte, aí tu aplica mais pigmento. Ou você aplica esse fixador de glitter da Dylos. Esse aqui, ó. E aí ela fica bem concentrada, o pigmento. Eu quero que esse pigmento fique bem luz, assim, bem espalhado mesmo. E de sombra, na pálpebra superior, é isso, gente. Muito fácil. Agora, do lado interior, eu vou vir com esse pincel aqui, ó. Que ele é achatadinho. É da Miss Friend, ele não tem número. Vou pegar na paleta de sobrancelha o marrom mais escuro. Vou dar uma esfumada aqui embaixo. Coloquei assim. Agora eu vou vir com a vermelha, a mesma que eu usei em cima. Com o mesmo pincel e vou passar aqui por cima dele. E já já eu aplico o rímel e tudo mais, que faz toda a diferença na maquiagem, né. Isso aqui é uma maquiagem. Quando eu colocar o cílio, gente, é outra maquiagem, totalmente diferente. Vamos finalizar a pele. Vou usar esse blush mosaico, bronze divino. Olha que cor linda. Vou usar a mais escura, com o pincel da Macrylan. Esse pincel aqui é o 102. E ela tem um glitter. Ela é meio brilhosa. Eu vou fazer o contorno aqui. Ó, bem pigmentado. Passo sempre o restinho aqui, assim, perto da testa. É o resto mesmo, né. Não pego o produto e passo. É o resto mesmo. O resto. Esse lado aqui tá parecendo que tá marcado, mas é sombra, gente. Deixa eu virar. Tá vendo? Esse aqui é bem fundo. Parece que tá bem mais marcado. Mas é o que tá fazendo sombra. Tá marcado? Até eu levei um susto quando eu olhei ali no visor. No nariz, vou pegar e aplicar um pouquinho aqui, assim. Coisa pouca também. Nada demais. É mais pra devolver as sombras naturais do rosto, que a gente tem, que a gente tira quando aplica a base, né. A gente tem que devolver a sombra. E como iluminador, gente, vou aplicar um produto que eu fiquei, assim, abismada. Eu nunca tinha visto um iluminador dessa cor. Dessa linha, ó. Coisa de quem ama. Essa cor é algodão doce. Ele é azulado. Eu sei que a Anastasia Beverly Hills tem um iluminador meio azulado, assim. Mas em marcas nacional nunca tinha visto. Vamos aplicar agora. Esse pincel é da Sigma. É o F64. Ele é pra iluminador. É um pincel de iluminador mesmo. Vai ficar bonito, hein. Ele é bem mais esbranquiçado que perolado. Eu achei que ele era mais perolado, ó. Tá vendo? Ele é aquele iluminador que puxa mais pro branco. Eu prefiro iluminadores mais perolos. E pra pele é isso. De batom, gente, eu fiquei em muita dúvida entre dois batons, porque... E eu achei super legal os batons. Olha como ele abre. Empurrando em cima. Esse batom acho que vai ficar maravilhoso. Mas o outro batom também vai ficar maravilhoso. Olha aqui. Esse aqui, o vermelho, é vermelho frisson. E o outro é Nude Grey. Que é aquele tão de nude que eu amo. Cinza. Ai, gente, ficou em dúvida. Acho que eu vou aplicar o nude. Vamos ver se fica bom. Se não ficar, aplico outro. A minha cara ficou muito morta com ele, né? Vou tirar ele. Ou melhor, vou misturar os dois. Esse aqui, que é o vermelho frisson. A gente já acostumei tanto a aplicar batom líquido, que hoje a minha aplicar batom em bala é uma vida. Acho muito difícil. E esse aqui que eu derrubei ainda no chão, eu estrago a pontinha. Esse vermelho é tão pigmentado que ele acabou subindo com o de baixo. Mas tudo bem. Nossa, gente, esse bate é maravilhoso. Vermelho frisson. E a embalagem, lindíssima. De apertar assim. Eu não tenho nenhum botão que faz isso. Que aperta em cima. Agora vamos aplicar os cílios e o rímel também. Vocês vão ver que diferença faz uma maquiagem no rímel. Vou aplicar essa máscara aqui, que é a Max Volume da Dylos. Mas vou aplicar os cílios postiços por cima, porque eu sou viciada em cílios e eu acho que faz muita diferença. E como a Dylos não tem cílios postiços, é que vai ser só uma camadinha, tá? Mas esse rímel e os outros da Dylos que eu tenho, o tal dos cílios de boneca e outros eu acho maravilhosos. E eu aplico essa camada pra ela conseguir segurar os cílios postiços. Agora eu vou terminar de aplicar aqui. Vou aplicar os cílios postiços e eu volto aqui. Diga aí se depois do cílio a maquiagem não vira outra, gente. Vira outra. Eu amei esse batom no teu acabamento mate. Foge muito da mesmice, né? Que todo mundo usa batom mate. Aliás, eu amo. Mas eu gostei bastante desse aqui diferente. Acho que usaram em mais. E o cílios que vocês sempre perguntam enlouquecidamente, gente, é da China e esse, especificamente, que é o meu favorito, não tem referência. Se você ainda quiser dar um acabamento mais bem feito que o meu, assim, aqui na base do cílios, aplica o delineador. E eu nunca tinha testado esse delineador da Dylos, que é o em gel carbon. E, gente, esse delineador é muito preto. Eu nunca tinha feito resenha dele, nunca tinha testado, mas com certeza vai ter resenha agora porque é um produto, assim, incrível. Fica muito preto. Vou ter que dar uma passadinha aqui na mão. É muito preto, gente, muito preto. E, enfim, teremos resenha. Se você quiser resenha, comenta aqui embaixo, né? Se vocês não quiseram, também comenta aqui embaixo. Mas a maquiagem da Dylos ficou assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e nós continuaremos com essa série. Eu acho que a próxima marca que vem é a Tracta. Acho não. A próxima que vem é a Tracta, mas deixe sugestões das marcas que vocês querem ver aqui embaixo, nessa série. E não se esquece o quê? De clicar aqui em gostei antes de ir embora, se inscrever no canal e amanhã às 11 horas religiosamente estarei aqui de volta. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho